Estamos em tempo de pandemia, mas isso não nos faz deixar de celebrarmos a Missa em Memória ao Padre Cícero Romão neste dia 20. Por isso, em sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja, reze conosco através dos nossos meios de comunicação. A TV Evangelizar, TV Ceará, TV Verde Vale, TV Padre Cícero, TV Juazeiro, a nossa TV Web Mãe das Dores, além das emissoras de rádio de todo o nosso Nordeste e do Brasil. Não esqueça, você é o nosso convidado especial. Nesse dia 20 de sua casa, do seu trabalho, onde quer que esteja, celebre conosco em memória ao nosso querido Padre Cícero Romão.